Fala galera, aqui quem está falando é Tic, para trazer para vocês galera mais um vídeo aqui de Brazfoot 2017 Pedi a ideia de vocês, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe aí na rede social galera E essa galera também se inscrevam aí no canal dos parceiros que estão aí na descrição Galera no último vídeo a gente conseguiu a classificação para a final da Libertadores Vamos pegar o time do 3 Strongt na final da Libertadores Aqui vai ser no próximo vídeo, porque esse vídeo aqui a gente vai fazer jogo pela Copa do Brasil e pela Série A Na Série A estamos aqui em quinto colocado com 28 pontos Galera, aqui nessa Série A aqui eu só estou focando aqui o G4 Só quero o G4, mas quem sabe, eu acho difícil a gente conseguir o título aí O Santos ali com 40 pontos, eu acho difícil Então eu estou focado aqui na Copa do Brasil e focado aí na Libertadores Então é isso aí, vamos ver aqui os jogos que a gente vai fazer Eu vou trazer aqui 5 jogos aqui E no próximo vídeo a gente joga aqui contra o time do 3 Strongt aí na final da Libertadores Ó, vamos pegar aqui o time do esporte, vamos jogar contra o Coritiba pela Copa do Brasil Terceiro jogo vai ser controlado aí pela Série A E o quarto jogo vai ser aí contra o time, jogo de volta aí contra o time do Coritiba E por último contra o time do Coritiba E no próximo vídeo a gente pega o time final aí da Libertadores Contra o time do 3 Strongt É isso aí, vamos aqui, vamos aqui, vamos pegar o time do esporte Galera, eu vou botar o time em reserva aqui contra eles Então o foco da gente total aí é na Copa do Brasil e na Série A Então aqui, time em reserva já pronto Esse é o time que a gente vai jogar Vou jogar aqui com o Wang Jigbin, Luan Esse vai ser o time, deixa eu ver mais que é É isso aí, vamos que vamos encontrar o time do esporte Eu vou deixar pelo meio, equilibrado, pesado pelo meio Vamos que vamos E isso galera, rola a bola, começa Primeiro tempo ali contra o time Rublo Negulo 0x0 e por enquanto no Independência 23 mil no estádio, um bom público aí Com o nosso time em reserva A gente com um mistão aí contra o time do esporte Pela Série A Gol da gente ali Cáceres abre pra cair nesse primeiro tempo Começamos bem ali, ó Com o golzinho ali da gente O nosso, o nosso meu campo aqui Cáceres E deixa eu ver mais o que a gente pode fazer, ó Não tem ninguém cansado Então vamos que vamos aí pro segundo tempo 1x0 e a 2x0 A Lilo amplia faz 2x0 aí Nesse segundo tempo Começamos muito bem também o segundo tempo Bora aqui fazer uma substituição Pode ser ser mais um golzinho pra gente A cor da gente ali O Wang Jigibin faz 3x0 aí Contra o time do esporte Nossa, começamos muito bem aqui o jogo Com o nosso time em reserva Começamos muito bem aqui o vídeo Bora botar aqui Pedro Henrique Que não joga muito Então bora botar pra jogar E Luan Luan tá cansado Então de Pablo Não vou botar no finalzinho do jogo Senão a gente pode levar gol É só essa substituição ali no meu campo 3x0 ali pra gente Em cima do time do esporte Bora que fazer uma mudança aqui no finalzinho Mais um golzinho ali, ó Lucas Cândido Vai 4x0 Bora botar aqui Pablo Pablo ali Entrou Pode ser um golzinho Não dá mais a gente fazer nada ali É só botei só pra esquentar um pouco ele aí A gente ganhou 4x0 em cima do time do esporte Vão que vão pular aqui Vão pegar o time do Curitiba agora Pela Copa do Brasil Oitavas de finais aí da Copa do Brasil E bora ver aqui Se eu quero ver aqui nacional Pela Série A Estamos Entramos aí no G4 É o ápice, galera Eu quero o G4 aí Só isso aí Mas foca aqui total Aqui na Copa do Brasil E lá na UEFA Na UEFA não Lá na Libertadores Galera, vocês viram o jogo O jogo de ontem Foi insano aí Barcelona contra o time do Do Paris Saint Germain Foi um jogaço Galera, eu gostei demais de ver o jogo Nossa, foi muito bom o jogo Então bora ver aqui Temos um desfoca aqui no nosso time É a Lucas Cândido Que foi expulso, né Então a gente vai ter que botar um volante Só temos Júnior Russo aqui Então Tem tu, vai tu mesmo Eu vou mandar aqui Ravel Corioca por outro lado E só essa substituição Vou levar esse Pedro Vou levar esse Pedro aqui Pronto, é isso aí Vamos que vamos aí Contra o time do Coritino Deixei ali pelas laterais Pelo meu campo mesmo Zero a zero Por enquanto No comecinho do jogo Encontra o time A pênalti aí pra gente Bora botar aqui Lucas Prato Tem um pênalti ali pra gente Caminhando da bola Direção à bola Pode sair o primeiro gol Com o bico deu na bola E é isso aí galera Pelo gol Gol da gente ali Um a zero aí no primeiro tempo Em cima do time Do Coritiba Gol de pênalti ali De Lucas Prato Estamos indo bem Um a zero aí no primeiro tempo Jogando dentro de casa O jogo tá equilibrado Tá um jogo muito equilibrado Vou deixar aqui pelas laterais E... É Olha só essa mudança mesmo Vamos que vamos ali Pro segundo tempo Pode ser Gol do time do Coritiba ali Vira o jogo Não Gol da gente Eu pensei que ia virar ali A três a Nossa Head trick aqui de Lucas Prato Faz um load e falta ali Nossa Tá jogando muito aí Lucas Prato Por isso que eu deixei aqui O Wang Jigibin no banco Deixa eu ver Tá Tá cansado Eu acho que eu vou mudar Também tá cansado aqui O Romulo Horteiro Vou botar aqui esse Pedro E... Não Não temos outro volante Né Então Vamos dar aqui na zaga Vou botar aqui Laporte Laporte Eu vou botar ele aqui No lugar de... Aqui no lugar desse Desceu O Alisson aqui E vou botar aqui O Wang Jigibin aqui na ataque Pronto Só essa substituição 3 a 1 ali pra gente Conseguimos aí a vitória Em cima do time do Curitiba Próximo jogo Jogo de volta É só a gente tentar Ganhar o jogo novamente Tem aqui Pra renovar o contrato Mas eu renovo em off aí Com Laporte E sim galera Sim Sim Mateus Você aí que vai acabar com o canal Mateus Que é isso Mateus Acabando Pô Deixa o canal aí Já que você não tá conseguindo Postar vídeo Quem sabe lá na frente Você Você vai conseguir postar esse vídeo Eu sei Eu sei É difícil Não é muito fácil Não é fácil Eu postar o meu vídeo aqui Às vezes Quase não dá pra postar o vídeo Mas eu insisto Eu vou lá e consigo postar o meu vídeo Então é isso aí É só você insistir Vá Vá Focando aí No seu No seu Foca aí Se não deu pra postar agora Adia Posta depois Mas não acabou com o canal Deixa o canal aí Ativo aí Pode postar Quem sabe um vídeo Um vídeo por semana Tá bom Um vídeo por semana Não precisa ficar postando todo dia Eu posto todo dia Porque eu gosto demais De fazer vídeo Dia que eu não consigo Postar o vídeo Chego Eu fico triste Mas é isso aí É da vida Eu sei O meu começo também Não foi muito bem Eu não sou um youtuber grande Mas também Tenho um pouquinho de público aí Mas Foi no começo pra mim Foi muito difícil também Eu sei como é isso No começo é tudo difícil Nada é fácil Mas Continue aí com o seu canal Então é isso aí Bora aqui O nosso time aqui Eu Vou mudar ninguém Não Vai ser Copa do Brasil Então Vou jogar Vai ser fora de casa também Eu vou botar o time reserva aí Contra o time do Alva E pronto Só essa substituição Deixa aqui pelo Pelo meio Vamos que vamos E esse galera Rola a bola Começa Primeiro tempo ali Contra o time do Alva E 0 a 0 1 a 0 Ali pra gente Em cima Do time do Alva E 1 a 0 Ali com o nosso time reserva E aí Empata ali Lucas Do time do Alva E 1 a 1 No primeiro tempo Contra o time do Alva E na Ressacada Vamos ver aqui Estou indo muito melhor Que a gente Pelo meu Estou indo muito melhor Porque essa formação De marcação De marcação É muito chato Mas vou deixar assim Se eu boto para as laterais Essa formação Não é muito boa Então é isso aí Bom que vamos aí Para o segundo tempo E a nossa 2 a 1 ali Para o time Dó vai vir o jogo aí Nesse segundo tempo O Toshi E aí O Hashtag Que voltou De empréstimo Então eu vou emprestar Esse Ronaldo Que tem um overall Muito melhor E com certeza Ele vai jogar lá No Steam Então é bom Que lá ele evolui E volta para a gente Com a evolução Com bom Coisa Também voltou Esse Carlos Aqui né Então eu vou emprestar Esse Pabllo Diogo Aqui Vou empréstimo Bota aí Para o empréstimo Vamos pegar o time do Curitiba Agora Jogo de volta Pela Pela Copa do Brasil Vou botar aqui O time titular E Temos o desfalque Aqui no Angol Que a gente emprestou Lá Nosso Nosso goleiro E deixa eu ver Não tem ninguém cansado Lucas Cândido Tá um pouco Esse aí Esse é o time Vamos que vamos Em jogo de volta Contra o time do Curitiba De jogar aqui de preto E esse galera Rola a bola Começa Primeiro tempo Ali contra o time Do Curitiba 0 a 0 E por enquanto A gente ganhou O primeiro jogo De 3 a 1 Em cima deles Na nossa casa A gente levou Um gol lá Mas Dá para a gente Fazer mais um golzinho Aqui E já garantir Essa vitória Não tem ninguém cansado Vamos que vamos Para esse segundo tempo 0 a 0 Pode ser um golzinho Ali para a gente E expulso O Rafael Carioca E nosso volante Nosso A menos em campo Então Vou tirar aqui Esse Cleiton Aqui Porque Deixa o Lucas Prato Porque aí tem cabeceio Pronto Só essa substituição Ali no meio E eu vou deixar Aqui pelo meio Vamos que vamos Para o segundo tempo E a 0 a 0 Contra o time Do Curitiba Nesse segundo tempo Vai sair um golzinho Ali E a cor da gente Ali derrasca Aí tá Abra para cair No finalzinho Conseguimos a vitória Fora de casa Contra o time do Curitiba Não Empatou ali no finalzinho Jogamos bem Jogando Conseguimos a vitória Garantimos Estamos na próxima fase Para ver que a gente pega Aqui na Copa do Brasil Na próxima fase Vai ser o time do Cadê aqui? O time do Bahia Nas oito quartas de finais Da Copa do Brasil Vamos aqui O último jogo Do vídeo Contra o time Do Curitiba Eu vou botar O time reserva Porque vocês sabem Vai ter final Aí no próximo vídeo Contra o time Do Três Tronguet E eu não quero Cançar o meu time titular Então eu vou jogar Com esse time aqui Contra o time deles Eu vou botar Cadê Lucas Prata? Vou começar O primeiro tempo Com Botar esse Carlos aqui E vou começar Cadê Lucas Prata? Aqui Lucas Prata Eu vou começar Ou não Não Vou deixar ele aí Vou botar ele mesmo Então Vou deixar ele lá no banco Vamos que vamos aí Contra o time do Curitiba Vai ser o mesmo time Vamos E isso galera Rola bola Começa Primeiro tempo aí Contra o time do Curitiba Que me estão aqui Fora de casa Contra o Curitiba É um jogo difícil Ok A gente A gente pelo menos Conseguiu O empate Tá bom demais Pra gente Aqui o nosso time reserva A gente tá indo bem Tanto que eu posso De bola Estão chutando Meia cor Então vamos que vamos Aí pro segundo tempo 0 a 0 Contra o time do Curitiba Será que pode ser um golzinho Nessa reta final E desse segundo tempo Temos alguém Muito cansado Aqui Esse Luan E Na zaga Na zaga tá bem Então vou botar aqui No ataque Aqui nesse finalzinho Do jogo Vou botar aqui Cleiton Deixar como um batedor De falta também Vamos que vamos Aí pra esse restante Reta final aí do jogo E a gol do time do Curitiba Ele faz Faz 1 a 0 Aí no finalzinho do jogo E perdemos É Não conseguimos a vitória Fora de casa Contra o time do Curitiba Com o nosso mistão Próximo vídeo Aí vamos pegar o time Do 3 strong E de mais Vai ser Pela final aí Da Libertadores Galera Então é isso galera Vou ficando por aqui Vou ficando por aqui Pedindo um dia Já vocês Se inscrevam no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social Galera Tchau Com seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau